Pessoal, eu encontrei um mod chamado Cold Dead Hands, que é o mod que eu estava esperando para Borderlands 2 E esse mod faz com que os inimigos usem armas de extrema qualidade, como armas únicas e armas lendárias E faz com que os inimigos dropem as armas e os escudos que estão utilizando Então sim, por exemplo, o inimigo pode estar utilizando uma Conference Call E ele vai deixar cair essa Conference Call quando você conseguir derrotá-lo Esse era o mod que eu estava esperando sair para Borderlands 2 há tanto tempo Que agora que saiu, eu vou fazer uma série de Borderlands 2 só em função desse mod E vou fazer com o Krieg, que é um personagem que eu ainda não tinha jogado Então fica aqui o convite para todo mundo a partir do dia 16 de julho, próxima segunda-feira Vai ter vídeo aqui no canal todo santo dia, meio-dia E infelizmente eu ainda não estou em condições de conseguir fazer gravações mais longas e fazer uploads mais longos Então os vídeos terão em média 8 minutos Mas eu vou conseguir garantir, mesmo nas condições que eu estou, vídeo todo dia para o pessoal Então fica o convite pessoal a partir do dia 16 de julho aqui no canal, segunda-feira Volta a ter vídeo todo santo dia Você se prepare porque o negócio vai ser extremamente difícil Porque o inimigo está utilizando uma arma e um escudo lendário Não é fácil de você combater Valeu pessoal, tudo bom, aquele abraço, tchau Até segunda-feira, meio-dia, fui!